Olá! Unir o lazer de pais e responsáveis com o brincar das crianças. Esta é a proposta deste espaço que funciona em Campinas há 3 anos e que o ser empreendedor mostra a partir de agora. Um espaço em que a criança é quem manda no pedaço. Aqui, enquanto a mãe toma um café, come algo, o filho brinca à vontade. Essa é a proposta da empresária Mariana, que há 3 anos decidiu sair do trabalho e montar o seu próprio negócio. Quem se lembra de uma antiga brincadeira de infância? É uma brincadeira da nossa época lá. Então, esse nome é justamente para reforçar esse espírito brincador, vamos dizer assim, do espaço. A ideia do Gatomi veio, na verdade, de um contato que eu tinha com estudos de comportamento consumidor. Quando eu trabalhava na indústria, eu vim de multinacional, eu trabalhava com marketing. E eu conseguia perceber, através desses estudos, uma necessidade das mães de ter um espaço de acolhimento, vamos dizer assim. Principalmente no início, quando as mães estão com bebês pequenos, elas ficam um pouco sem vida social, os bebês não são muito bem-vindos nos outros espaços. Então, eu comecei a perceber essa necessidade das mães com as crianças pequenas. E aí, eu comecei a pesquisar um pouco esse modelo de negócio que atendiam a essa necessidade e vi muitas referências de outros países. A gente tem modelos de espaços kids-friendly, assim que se chama, fora do país. E aí, eu comecei a pesquisar um pouco esses formatos, como seria um formato de negócio aplicado no Brasil para atender essas mães que precisam desse acolhimento. Mas, antes de decidir ser empresária, a empreendedora fez uma ampla pesquisa e o planejamento. Eu consegui fazer o planejamento e começar a trabalhar de forma paralela com atividades infantis, só atividades infantis, em paralelo com o meu antigo emprego. Então, por dois anos, mais ou menos, eu fiquei em paralelo, desenvolvendo o planejamento, fazendo parcerias, trabalhando com essa parte de recriação, estudando, para depois eu conseguir migrar 100% da atividade que eu fazia anteriormente para o espaço. O consultor da ONU para o empreendedorismo afirma que esta é a forma assertiva de começar um negócio. A chance de dar certo são maiores, né? Se realmente fez um preparo, fez um planejamento, fez uma pesquisa de mercado para ter sua atuação, a probabilidade de dar certo é muito maior. Esse foco no mercado é fundamental. Você tem que ter cliente para comprar o teu negócio, para comprar o seu produto, o seu serviço. Diferente de espaços kids que existem em vários estabelecimentos, aqui a criança circula por todos os ambientes. O que é prioritário aqui? É a criança. Então, você não tem um espacinho que ela fica ali contida, não. O espaço é para ela brincar, ela tem liberdade para percorrer os ambientes, a porta é fechada, então os pais ficam tranquilos porque as crianças não vão sair. A gente consegue atender desde o bebezinho até crianças um pouco maiores. Os tipos de brinquedo que a gente tem, então são brinquedos que permitem um brincar mais livre, né? Ela consegue explorar vários tipos de atividade. A gente tem o apoio dos brincadores também, que na maioria das vezes são formados nas áreas relacionadas à educação, então que também conseguem trazer a curadoria, vamos dizer, para o espaço de que brinquedos como o de expor, para que seja um ambiente lúdico, né? Então, eu acho que a prioridade do cliente mirim é que nos diferencia desses espaços kids que tem dentro de restaurante. Porque ali é só, vamos dizer assim, para o meu filho ficar quietinho e eu comer, né? Aqui a ideia é que os pais brinquem com as crianças e possam, lógico, pode tomar um café, né? Mas a ideia é que eles convivam melhor entre os dois do que deixar a criança naquele cantinho ali separado. A decisão de sair do mercado corporativo pode ser positiva, mas há prós e contras. Cada um dos lados tem o seu benefício. O que eu tenho certeza para te dizer é que vale a pena você tentar, né? Então, assim, eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter feito essa escolha, de ter largado o meu antigo emprego e ter vindo para cá, experimentado. Era uma ideia que eu tinha muito forte, quer dizer, eu fiquei por dois anos com aquilo na cabeça, elaborando, experimentando. Eu me arrependeria se eu não tivesse encarado esse desafio e visto, né? Dado a cara ao tapa para ver como que ia acontecer. Se eu ia me dar bem, se eu ia me encontrar, se eu ia me realizar. Então, em termos de realização, eu sou muito realizada por ter feito, por ter chegado até aqui. A ideia que eu tive, a concepção, a evolução dessa ideia. O que a gente sente falta do mundo corporativo, principalmente aqui no meu caso, é a troca, né? Você como empreendedor, você acaba trabalhando muito sozinho. Você até tem a sua equipe, você tem alguns parceiros, mas as decisões, vamos dizer assim, aquela que você deita a cabeça no travesseiro, né? Para pensar o negócio. No fim das contas, é você que decide sozinho. E agora, você vai ser o departamento do eu sozinho, né? Você vai ter que fazer tudo, pelo menos durante um período, mesmo que acabe contratando gente, mas você vai ter que entender de tudo e fazer de tudo dentro daquela empresa. Então, você só vai conseguir aguentar, além disso, horas a mais de trabalho, né? Se você gostar muito dessa atividade. Você está em casa, 10 horas da noite, tomando banho, sua cabeça está no negócio, né? Sábado e domingo, mesma coisa. Então, essa diferença de mindset, de mudança de mentalidade, que é importante a pessoa ter consciência. Mas a Mariana não está sozinha. Se aliou a duas mulheres que também tinham o objetivo de trabalhar de forma mais leve, com foco na criança. No local, funciona um brechó infantil que veio logo depois. A gente tem um público que é comum, então, é algo inovador também, eu vejo, né? Embora o conceito do brechó seja algo meio antigo, mas a valorização do brechó, eu acho que é algo recente, né? De um consumo mais consciente, de você não ter que comprar necessariamente peças novas, você revender as suas peças. Então, eu acho que o conceito é paralelo ao nosso, né? Ele agrega. Os clientes, tem muitos clientes em comum, então, a gente trabalha em sinergia. O cliente vem aqui no brechó, conhece o café. O cliente vem no café, conhece o brechó. A gente consegue otimizar custos de algumas coisas também, de alguns serviços que a gente contrata. Isso ajuda muito, porque reduz o seu custo financeiro, né? Você ter que comprar tudo aquilo que você vai precisar para colocar o seu negócio em funcionamento. A ideia do brechó surgiu no pós-parto, quando a gente ficou em dúvidas se queria ou não voltar para o emprego que tinha antes. E eu conheci a minha sócia nesse momento da nossa vida. E a gente resolveu começar a vender coisas dos nossos filhos para as nossas amigas e comprar coisas de outras amigas. Começou com investimento zero. O nosso primeiro investimento inicial foram as roupas e os acessórios dos nossos filhos. E aí foi andando, foi dando certo, fomos pegando de amigas, conhecidas. E quando começou a ficar um volume muito grande, chegou a hora de montar uma lojinha, né? E a gente frequentava muito o Gatumia, tanto eu, quanto a Adriana, quanto a Cíntia da Gru Arquitetura, que foi ela que montou com a gente inicialmente a loja. E aí a Mari deu a ideia de alugar para a gente. Era aqui na frente, na varandinha, não era nem aqui para dentro. Depois que a gente foi entrando. Compartilhar clientes também é uma estratégia, diz a empresária. Porque a gente compartilha cliente, né? Às vezes a pessoa vem pelo meu Instagram, acaba conhecendo o café e acaba ficando no café, às vezes fechando o aniversário com a Mari. Então, assim, acaba que a gente desenvolve essa parceria de clientes. As mães se tornam fornecedoras do brechó, que vai crescendo cada dia mais. As próprias mães são fornecedoras das roupas. Elas começam a falar, ah, sabia que eu faço aço? Posso trazer para você? E aí eu falo, claro que pode. Aí começam a vir outros acessórios que a gente nem imaginava que iam chegar assim para a gente. Mas acabam incorporando na venda e no formato do negócio. Porque aqui todas as mães trazem as peças para a gente vender para elas. Então, na verdade, eu vendo para as mães as peças delas. Eu não compro a peça dela e superfatura em cima. Eu vendo para elas as peças dela. E presto contas todo mês via relatório. Então, a margem é menor de um brechó normal. Porém, eu consigo uma parceria dessas mães que trabalham comigo. Elas me ajudam a divulgar. Elas ajudam, trazem peças muito boas para a venda. Para que eu tenha sempre boa qualidade nas araras. O Instagram hoje, ele me dá um resultado bem bacana mesmo. Mais do que o Facebook dá ou outra rede social. E é por ele que a gente chama cliente novo, né? Você vê que nosso espaço, por ficar aqui dentro, ele não tem uma fachada. Ele não tem nada muito claro de que aqui dentro tem uma loja. Então, ele só vem mesmo pela internet. Com isso, a rotina dessa advogada mudou muito. Hoje, o escritório serve apenas para alguns momentos. Fico mais aqui. A gente já teve que montar um escritório para a loja. E daí acaba sendo o meu escritório para tudo. Hoje, a loja, ela toma 70, 80% do meu tempo já. A realização pessoal está nítida no rosto dessas mulheres que veem um futuro próspero. Eu me sinto realizada, eu me sinto com mais liberdade de criar, de experimentar. E também eu vejo as coisas acontecendo na minha frente. Quando você trabalha no marketing, você, sei lá, bora, mas é um mundo um pouco abstrato, eu acho. Você fica naquele plano das ideias, um monte de planilha e apresentações e computador e tal. Mas você não vê a cara do cliente. Aqui você faz uma coisa e no dia seguinte você já vê se ele gostou ou se ele não gostou. Então, esse contato também é muito valioso. O mercado de trabalho, em geral, ainda é menos favorável às mulheres. Agora, as mulheres, por outro lado, têm uma sensibilidade social superior ao homem. Isso é fato também. Então, dependendo, lógico, do tipo de nicho de mercado que a mulher focaliza, a empreendedora vai focalizar, o tipo de perfil de cliente que ela vai focalizar, a probabilidade dela ser bem-sucedida em relação à sua facilidade de relacionamento social é maior do que em relação ao homem. Hoje eu sou muito mais feliz no que eu faço. Não gostava tanto, assim, de ficar dentro de um escritório presa o dia todo. Então, assim, hoje eu ainda consigo advogar porque eu faço os meus horários, eu advogo de forma autônoma, eu não trabalho para ninguém. Mas trabalhar num escritório fechado, oito horas por dia, jamais, nunca mais. Tchau, tchau.